Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E hoje mano, se liga, olha essa moto aqui galera, é uma Suzuki V Strong mano, é uma moto muito top aí galera, bem pesada essa moto, entendeu? Eu já dei uma volta nela aqui, por isso que eu estou falando que ela é bem pesada galera O dono dessa casa aqui ó, pediu para a gente estar indo lá galera, realizando a troca de óleo aí dessa moto, entendeu? E pintando, ele não quer ela dessa cor, não é que a gente vai pintar, vai trocar essa cor, ela vai continuar laranjada Só que a gente vai colocar, vai dar uma retocada aí para ele ficar um laranjado mais metálico né mano Porque a gente não pode alterar a cor da moto assim, porque senão tem que mudar lá no documento também, beleza? Beleza galera? Desde já eu já gostaria de estar pedindo a você aí para estar deixando aquele like mano, para estar fortalecendo o canal E você que não é inscrito e está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo mano E se inscreve aí no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, beleza? Galera, aconteceu uma coisa comigo mano Não é uma coisa legal, entendeu? Parece que eu estou cheio de azar No último episódio aconteceu aquilo lá, o cara tentou me matar, atirou contra mim, entendeu? E agora velho Eu posso dizer que eu entrei na crise galera, eu entrei na crise mano Por isso que agora eu estou ficando praticamente o dia todo lá na oficina Qualquer serviço que está aparecendo eu estou pegando, entendeu? O nego está chorando por preço mais barato Estou aceitando galera, porque cara, a minha conta no banco está zerada galera, está limpa Está limpa, entendeu? Barreiram a minha conta lá no banco Eu já corri atrás, tentei de tudo para descobrir o que aconteceu E parece galera, que eles descobriram, entendeu? Hackearam a minha conta lá no banco E simplesmente tiraram todo o dinheiro que estava na minha conta, cara Todo o dinheiro, entendeu? E isso aí galera Nossa cara, eu estou sem cabeça Eu estou sem cabeça Porque eu pago ali só da minha casa mano Só da minha casa Eu pago uns 5 ou 6 mil reais por mês ali de conta galera Da minha casa, entendeu? E ainda tem gasolina do carro Da moto, entendeu? Porque no momento eu estou sem carro Tem gasolina na moto Tem os custos daqui da oficina Tem o salário do João Marcos para estar pagando galera Nossa mano Isso foi a pior coisa que já podia acontecer comigo Mas aconteceu mano Como que eu descobri isso? Eu fui no banco simplesmente para Sacar o dinheiro para estar pagando o João Marcos galera E... Fui ver minha conta estava zerada Eu fui lá, convencer com o atendente lá do banco Mano, ela tentou de tudo também para Conseguir recuperar galera a minha conta Mas na hora que eu recuperei mano Não tinha mais nenhum centavo na minha conta galera Recuperei minha conta, não tinha nenhum centavo, entendeu? Limparam cara, limparam Limparam toda a minha conta A gente até conseguiu descobrir a conta Que o dinheiro tinha sido transferido Só que aí o dinheiro já tinha sido transferido De lá também para outra conta galera Já tinha transferido de lá para outra conta Cara Aí galera, nossa mano Não estou mentindo galera Tinha muito dinheiro Tinha uma quantidade bem grande lá de dinheiro, entendeu? Isso aí me atrapalhou muito Porque agora eu tenho as contas da casa Que vão vencer As contas aqui da oficina, entendeu? Eu compro peças assim por fora Que outras dessas lojas de automóveis aí Eu compro as peças Estou devendo agora Entendeu galera? Estou devendo E estou sem cabeça mano Estou sem cabeça E ia ter documento dela para pagar Agora no final do ano Entendeu? E ela bebia também demais Cara O tanque Deia para encher o tanque E não ficava barato Tinha manutenção para dar no veículo Essas coisas assim galera E nossa cara Eu estou todo no vermelho agora galera Estou todo no vermelho E o que eu vou fazer? Eu vou ver se eu consigo vender aquela casa ali Mano Porque não vai dar para ficar nela Vou até conversar lá com o Albert lá O Albert Leandro Para ver se ele arruma uma casa para mim Com custo-benefício menor Entendeu? Para mim estar ficando Para mim estar trocando E ele vai me ressarcir Sei lá mano Devolver um dinheiro Entendeu? Já chegamos aqui na oficina Mas para a gente estar mexendo nessa bota O painel dela não está funcionando aí não galera Como vocês estão vendo O painel dela não está funcionando não Olha o João Marco já está aí O João Marco cara É um maluco muito gente boa Entendeu? Eu expliquei para ele o que aconteceu O que aconteceu comigo Ele falou Não pode ficar tranquilo mano Pode ficar tranquilo Eu vou te ajudar aqui do mesmo jeito Depois a gente acerta isso aí Quando eu precisei de dinheiro seu Você também me prestou Por que agora eu vou fazer essa satanácia Que você está Só porque você está sem o dinheiro aí Eu vou deixar de te ajudar Eu falei Não João Obrigadão mano João é fechamento galera João é fechamento Eu vou ver com uns amigos meus aí galera Vocês me ajudam também Entendeu? Porque cara Está urso agora A gente está no vermelho aí Vou ter que vender casa A XRE Eu não sei se eu vou ficar com a XRE Vou ver se eu consigo vender ela também Para estar pagando o salário do João Marcos aí Vou ver se eu compro uma moto mais leve Eu estava pensando em comprar uma titãzinha 150 galera E mais também Cara Parece até tentação né O dono dessa moto aqui galera Ele está querendo Ele está trocando Ou está vendendo Ou aceitando trocas Nessa moto Entendeu? Está aceitando trocas Só que no caso Para mim pegar ela Eu ia ter que voltar um dinheiro Coisa que eu não tenho Mano É muita sacanagem Mas vocês deixem aí nos comentários galera Se vocês quiserem que eu fique com essa moto Eu vou estar fazendo um esforço Beleza? Porque eu gostei dela para caramba Apesar do painel dela Não estar funcionando Mas está de boa galera A gente vai realizar a troca de óleo Aqui na moto agora E mexer no que a gente vai ter que mexer Entendeu? Dar uma revisão nela aí De boa E assim que eu terminar Eu volto Beleza? Voltei aqui galera Mano Estava só revendo os papéis aqui Contas galera Olha aqui ó Chegou o tanto de contas Que chegou aí ó Está tudo atrasado mano Porque era para pagar agora Entendeu? No final Depois do dia 20 E não deu Não deu né Porque um vagabundo Fez isso aí comigo cara Mas aqui galera Tirando isso ó Nós terminamos de mexer na moto Entendeu? Ai Nossa Tomei uma no coco ali mano Doeu tá? Terminamos aqui de mexer na moto Galera Olha aí ó Fala que você coloquei um laranja Mais claro na moto galera Coloquei um laranja Mais claro na moto aí Entendeu? Deu uma retocada Nas partes Que são pretas da moto E a roda também mano A gente pintou as rodas E ele Depois ele veio aqui galera Ele veio de táxi E trouxe uns pneus aí Para a gente estar colocando na moto Pneus novos Entendeu? Ai é bom que eu até já conversei com ele Já ele falou que vai pensar no meu caso Se ele aceita a troca aí na XRE Só que ele falou que quer ver a moto primeiro mano Pra ver como que ela está Entendeu galera? Eu vou tá passando aqui no porro de gasolina galera Que eu não vou tá entregar a moto agora não cara Não vou entregar a moto agora não Entendeu? Eu vou aqui ó Eu vou abastecer a moto aqui nesse porro de gasolina Eu vou ter que ir lá na casa do Do Albert Leandro Lá naquela barbearia Pra ver galera O que a gente resolve em questão da casa lá Beleza? Aguardem aí Beleza galera Tanque cheio aí agora mano Vambora Vou tá indo lá na barbearia lá do Leandro Pra ver se O que a gente resolve né galera Se ele arruma uma casa pra mim mais simplesinha Porque agora eu vou ter que pegar firme aqui na oficina Cara Vou ter que pegar firme na oficina Pra tá Galera vai ser praticamente uma vida nova Agora que a gente vai começar Tá bom esse trem de carro de luxo Moto de luxo Tirando essa daqui cara Que eu gostei pra caramba dela aí Se vocês deixarem galera Se vocês quiserem que eu compre essa moto Eu irei comprar mano Porque ela é bem top ó Bem top É uma moto bem espaçosa Entendeu? E eu gosto de moto alta Só que se vocês também não quiserem Eita mano Que que é isso que aconteceu aqui? Parece que é acidente hein galera Acidente aqui na estrada cara Eita ferro mano Vambora Teve um acidente aqui agora Tá vendo galera E o amortecedor dela Amortecedor dela Tá muito bruto mano Qualquer coisinha ó Ela amortece de uma vez cara Calma aí tiozão Tiozão Opa ó Caminhãozão ali Agora dá pra gente acelerar mano Pra ver a verdadeira velocidade Aqui dessa moto Apesar que não vai dar pra gente saber Devido O painel está estragado aí cara Mas vamos acelerar aqui ó Até o contagiro dela Tá estragado mano Isso aí é uma coisa que desanima Mas fora isso cara A moto é bem top ó A moto é bem top Só que eu nem sei galera Eu acho que eu não vou pegar ela mesmo não Porque Eu não estou podendo fazer conta cara Tem que resolver minha vida aí Porque agora Com essa crise aí né Com essa Coisa ruim que aconteceu comigo aí mano Não dá pra gente Inventar de fazer conta Querer luxar com moto cara Carro cara Igual eu tinha feito com a BMW não Mas ainda bem que não deu certo cara Eu estou até suspeitando galera Que pode ser Que tem algo envolvido lá Com aquele pessoal da concessionária lá Entendeu Da agência lá de veículos Porque Não consegui transferir os documentos do carro Com meu nome lá Entendeu Não consegui realizar nenhuma transferência Da minha conta Pra conta deles Entendeu galera E meus documentos estavam todos com eles Alguma coisa assim Aí vai lá e acontece isso Suspeito cara Vou na delegacia depois Pra tá vendo isso aí Pra ver o que a polícia consegue descobrir Pra mim mano Porque isso não pode ficar assim não Paratinha aí vermelha Bonita não tá Eita Vai olhando pra trás E olha o polo cara Saudade do polo hein Mano essa moto anda hein galera Eu queria saber quanto Em qual velocidade ela tá aqui cara Mas ela anda ó Ó Se liga Mas só que ela bebe pra caramba também A gente acabou de encher o tanque dela aí Entendeu Essa gasolina aqui Eu não vou cobrar do cara não mano Que eu tô usando ela Sou eu que enche o tanque Eu tô indo em um lugar Que nem era pra mim Com a moto do cara Era pra mim tá indo entregar a moto E eu tô vindo aqui Resolver problemas meus galera Mas tá de boa Eu falo com ele aí De boa eu nem falo né galera Eu nem falo Só falo que eu atrasei um pouquinho Na hora de tá terminando lá De mexer ela Tive que dar mais uma retocada Na pintura Aí vai ficar de boa mano Tamo chegando aqui já ó Vamos começar a reduzir aqui Porque agora essa parte da cidade Ali ó Tem um sinal aberto ali mano Vamos aproveitar esse sinal aberto Já vamos descer aqui ó Eu sei que a babearia É lá na frente cara Eu não esqueci dela não Eu acho que é nessa rua aqui mesmo ó Eu acho que é nessa rua aqui mesmo Lá na frente cara Essa moto é leve galera Se liga ó Se liga mano Se liga ó Ó o grau Ó o grau Você se ligou o grau E corta ali Eita mano Agora já foi Ó Tá vendo como é que ela corta Giro galera ó Você é louco mano É ali galera A barbearia é aqui mano É aqui mesmo Tá certo Deixa eu só manobrar a moto aqui Deixa ela estacionada aqui ó Aí galera Vamos deixar a moto aqui no canto Aqui não tem nada demais não Linda moto essa moto Viu cara Linda Linda mesmo Só que ela sujou pra caramba Pegou bastante poeira aí Nessa viagem nossa pra cá Mas tá de boa cara Deixa ela aí na sombra Eu vou tá indo lá Ver se o Elbert tá ali O Elbert Leandro galera E vou tá conversando com ele mano Pra ver se a gente resolve lá O assunto da casa Que eu não vou tá podendo ficar nela E eu vou vender aquele apartamento Viu lá também Que tá parado Eu vou vender ele galera Porque aquilo lá também Tem que pagar umas contas Tem que dar uma quantia lá É O pessoal lá do prédio Mano E tá de boa Tá Não tá de boa né Não tá de boa Mas é isso aí galera Eu vou conversar com ele aqui mano E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu conto muito aí com o like de vocês galera Você que tá assistindo pela primeira vez E não é inscrito Seja muito bem vindo E se inscreve aí no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui To love again E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho